Bom dia, graça e paz em Cristo, Jesus, vitória sempre. Bem-vindos a 5 Minutos com Deus, Divocional Diário. Eu sou Eduardo Alves e em 5 Minutos a sua vida pode mudar. 2024, o ano da esperança. Esperança de bênçãos. Esperança de vitória. Esperança de vida e de eternidade. Guiados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Visto que vivemos pelo Espírito, mantenhamos-nos em sintonia com o Espírito. Uma forma de caminhar é uma escolha, dependendo de onde você escolher, haverá consequências para o bem ou para o mal. A palavra nos alerta para andarmos no Espírito, para evitar que o pior aconteça em nossas vidas. Meu pensamento do dia é, só o Espírito de Deus é capaz de preparar nossas almas e ver nossas verdadeiras lutas. Deus, ande no caminho de Deus, faz a unção com o óleo consagrado, apresenta os teus pedidos da esperança e vamos clamar. Deus Santo, Deus querido, Deus amado, entramos diante da santidade da tua presença, glorificando, exaltando as tuas grandezas e a imensidão do teu amor, misericórdia e compaixão. Senhor, hoje apresentamos aqueles que se encontram doentes, enfermos, necessitados do toque precioso, poderoso das tuas mãos, porque a Bíblia nos afirma que os enfermos vinham até o Senhor e eram curados. Deus, cura, meu Deus, esse corpo, a alma, o espírito, a família. Meu Deus, liberta aqueles que estão presos ao pecado, ao sofrimento, aos ataques dos malignos. Deus, hoje oramos, sabemos que somente Jesus pode nos fornecer luz às nossas mentes, coração, para escolhermos sabiamente os caminhos do Espírito. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, dê sentido e propósito às nossas vidas aqui. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em um nome todo poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Quero chamar a atenção dos meus amados que domingo, esse domingo, nós estaremos juntos no culto dominical, onde estarei pregando, ame ao Senhor e ouça a sua voz. Ame ao Senhor e ouça a sua voz.